Boa noite. O massacre de estudantes numa escola municipal de Realengo, Zona Oeste do Rio, chocou os senadores. Houve manifestações de pesar nas comissões e no plenário. Alguns parlamentares querem reabrir o debate sobre a proibição da venda de armas. Outros defendem limitações para brinquedos violentos. A chacina foi na escola municipal Taço da Silveira, Zona Oeste do Rio. O Wellington Menezes de Oliveira, um ex-aluno do colégio, matou mais de 10 estudantes. Após ser baleado por um policial militar, o atirador cometeu suicídio. Em Brasília, senadores afirmaram que o episódio reacende o debate sobre o comércio de armas. Eu acho que deve voltar a esse assunto, mais do que nunca ele agora é necessário. Porque com crime organizado, diariamente esses fatos que ocorrem no nosso país, nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar que se venda livremente armas no Brasil. Lamentavelmente, o referendo sobre o uso de armas na decisão soberana do povo aprovou o não desarmamento. Mas episódios como este devem servir para que nós reflitamos melhor se nós não estamos constituindo e construindo uma sociedade em que armamos as pessoas e que colocamos muitos jovens à mercê de situações como esta. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou um voto de pesar para as famílias das vítimas. Já a Comissão de Direitos Humanos fez um minuto de silêncio pelas crianças assassinadas. O plenário repetiu o gesto. O massacre foi o tema de vários discursos aqui no plenário. Os parlamentares lamentaram a tragédia e alertaram para a escalada da violência no país. O senador Marcelo Crivella, que é do Rio de Janeiro, propôs a instalação de uma comissão de inquérito para investigar o tráfico de armas nas fronteiras brasileiras. Para ele, um controle mais eficiente evitaria chacinas como a de hoje. Nós não podemos mais permitir que nossas fronteiras sejam alvo ou sejam tão perenes e passem por elas tanta droga e tanta munição e tanta arma. O senador Romero Jucá defendeu a aprovação de dois projetos que desestimulam a venda de brinquedos violentos. Se tiver no jogo uma anotação, um selo dizendo que estimula a violência, eu tenho certeza que nenhum pai e nenhuma mãe vai comprar nenhum brinquedo que tenha essa marca. E aumentar o imposto é importante porque na comparação de produtos que estimulam a violência e que não estimulam a violência, o que não estimula será mais barato, pagará menos imposto e, portanto, nós teremos a condição de, pela concorrência, também afastar os produtos que são contra a sociedade. Nós temos que ter ações que possam influenciar a atitude das pessoas. E aí é importante o papel nosso, mas é importante o papel dos meios de comunicação, o papel dos espaços públicos da sociedade, é construir uma sociedade educadora para o bem. A presidente Dilma Rousseff se emocionou ao falar do massacre. Ela pediu um minuto de silêncio e decretou o luto oficial de três dias. A nossa homenagem a esses brasileirinhos que foram retirados tão cedo da vida. O senador José Sarney também defendeu mais segurança nas escolas para evitar a repetição da tragédia de hoje. A comissão da reforma...